Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso LICOM, que é o Repositório de Objetos Educacionais, conhecido como Livre Conhecimento. A ideia deste repositório é fazer o compartilhamento de arquivos, documentos, fotos e imagens para que a educação tenha acesso a novos materiais e seja possível fazer um compartilhamento desses materiais, rompendo assim com essas estruturas mais formais de objetos que detêm direitos autorais e não podem ser compartilhados. Aqui você vai ter acesso a diferentes materiais, todos eles catalogados, com os direitos de uso livre, onde seria necessário simplesmente você fazer a menção ao próprio LICOM e, respectivamente, também ao seu autor. Nós vamos fazer uma navegação bem simples e direcionada nesse momento, mostrando como fazer uma pesquisa de objetos e mostrando quais são as possibilidades dessa pesquisa, seja ela por palavra-chave, seja ela por autor ou seja ela até mesmo por tipo de material. Nesse momento é importante que você tenha em mente que cada material tem uma regra específica para seu uso, então sempre que você fizer uma pesquisa e utilizar algum desses materiais, observe dentro dele quais são as permissões que estão sendo liberadas para você. Vamos começar então. Aqui no repositório, quando você entra, a gente tem então essa página inicial da comunidade, que é o LICOM, livre conhecimento. Nós temos aí uma aba mostrando aqui a navegação, como que ela pode ser feita, data de documento, por todos os autores, por título ou por assunto. Logo abaixo nós temos então a busca facetada, aqui onde tem o autor, nesse caso aqui acompanha também o número de vezes que esse autor tem seu nome citado, seja ele como autor ou como co-autor. Temos também alguns casos onde a equipe do NEAD submeteu esse material, por isso se repete muitas vezes o nome de alguns. Temos aqui por assunto, por exemplo, educação. Nós temos aqui nesse momento 29 citações. introdução à matemática, são 11 citações. Isso não necessariamente significa que existem 11 materiais com título de introdução à matemática. Significa que o termo introdução à matemática, ele foi sugerido ou inserido aqui como palavra-chave, ou como título, ou como subtítulo. Então ele aparece diversas vezes. As publicações também podem ser pesquisadas por sua data de publicação. Mas a data de publicação aqui é importante salientar que a data é de submissão ao repositório. Então, às vezes, você pode encontrar aqui um pequeno conflito de informações, porque às vezes o professor ou quem produziu o material, ele disponibilizou esse material posteriormente. Então, por exemplo, nós temos aqui um grande fluxo de material de 2015, 2014, 2013. Mas esses materiais, eles podem, por exemplo, ter sido produzidos em 2009 e sua disponibilização aconteceu somente no ano de 2014. Essa comunidade, ela tem subcategorias que são as coleções. Por exemplo, nós trabalhamos hoje com e-books, com os livros, com objetos educacionais e as videoaulas. Os e-books são, dessa comunidade, são PDFs interativos. Eu já vou mostrar para vocês como que eles funcionam. Vou abrir um como exemplo. Os livros são livros que foram produzidos para os cursos ou que autores externos disponibilizaram livro para publicação online aqui. Objetos educacionais. Essa aqui é uma categoria, é uma coleção que abrange diferentes tipos de materiais. Então, por exemplo, um PowerPoint, uma imagem, uma animação, é a categoria mais ampla que vocês vão encontrar aqui. Então, dentro dela, vocês podem fazer uma pesquisa direcionada por palavra-chave, mas o resultado pode aparecer em diferentes tipos de mídias. As videoaulas são uma categoria específica, onde vai direcionar para a URL de diferentes vídeos, todos eles produzidos aqui pelo Núcleo de Educação à Distância, da UAB Unicentro. Vamos lá então, vamos fazer uma navegação. Primeiramente, aqui em cima no menu, nós temos a página inicial do nosso repositório, que é essa que nós estamos. Nós temos aqui a aba Navegar. Dentro dessa aba Navegar, nós temos um submenu chamado Comunidades e Coleções, que vai apontar justamente para essa coleções da comunidade, desta comunidade. Ainda nesse menu Navegação, nós temos aí a possibilidade de fazer a navegação para os itens já mencionados anteriormente, que é a data do documento, os autores, o título e o assunto. Caso você tenha dúvidas, existe ainda um menu de ajuda. Aqui nós temos a busca rápida, onde podemos fazer a busca por, novamente, palavra-chave, por autor, por título. Mas é interessante, sempre que você disponibilizar o mínimo de informação possível, você direcionar para esses já... essas pré-pesquisas aqui, que já indicam para você mais ou menos um caminho, né? Que funcionam e facilitam um pouco mais. E nós temos também aqui um menu que é Entrarem. Isso é caso você opte por se cadastrar para fazer upload de arquivos, ou seja, você quer não simplesmente fazer uma busca e receber materiais, mas você também gostaria de compartilhar alguns materiais. no caso, se você quiser compartilhar algum material seu, você pode vir aqui em Meu Espaço. Lembrando que nesse momento você ainda não tem um cadastro e logo acima aqui desse menu, você vai ter usuário novo, clique aqui para se registrar. A partir daí, você vai ter algumas etapas, vai fazer um cadastro e num segundo momento, após você ter feito esse cadastro, você já vai poder, utilizando o seu endereço de e-mail e a senha que você criou, entrar no seu espaço e a partir daí fazer a submissão de algum material. Vamos voltar então para a página inicial do repositório do nosso LICOM e vamos começar com uma busca simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é buscar por título. Ao clicar em título, nós temos aqui a possibilidade de ir por letras e por números pela ordem alfabética, entrando com a primeira letra. Nós podemos fazer aqui uma organização dos resultados por título, ordem ascendente ou descendente, quantos resultados por página nós queremos e se nós queremos elencar pelo número de registros desse objeto. Por exemplo, inicialmente nós mencionamos ali que existiam para a palavra educação, por exemplo, 13 resultados. Aí é que nós podemos pedir o seguinte, queremos que apareçam simplesmente títulos que sejam mencionados 10 a 15 vezes, por exemplo. nesse caso a educação. Vamos fazer uma pesquisa então breve, vamos buscar por matemática. Logo abaixo, mostrou que nós temos 727 resultados com a palavra matemática. aqui nós temos a data do documento, nós temos o título e nós temos os autores. Observem que alguns materiais possuem referência repetida aqui, mas mudam, por exemplo, os autores. isso porque diferentes autores utilizaram as mesmas palavras chaves. Observem que no título não existe o termo matemática, mas dentro do cadastro desse objeto existe uma palavra chave para matemática. Logo ele vai aparecer no resultado. Vamos clicar aqui então, por exemplo, um item de 2015 chamado matemática discreta. Quando eu clico em um objeto, eu vou ter as informações sobre ele. Título, matemática discreta, aqui os autores. A data do documento. A URI é o local exato onde esse material se encontra. Ou seja, aqui em cima nós temos a URL dele. Nesse sistema nosso, ele aparece como URI. Logo, se você quer fazer o compartilhamento desse material ou fazer, por exemplo, na bibliografia, referência bibliográfica, utilizar de onde você retirou para colocar justamente como acesso, você vem aqui e copia esse endereço. Em qual coleção esse material foi colocado? Ele foi colocado como um e-book. Logo, eu já sei que ele é um PDF interativo. Aqui embaixo nós temos já o nome com que o arquivo foi feito, foi salvo. E confirmando aqui, ele é um PDF. Aqui nós temos a informação do tamanho e nós temos também o formato do arquivo. Aqui ele permite já que eu possa visualizar e abrir esse PDF e aqui qual foi a licença aplicada a esse material. Vamos voltar novamente ao nosso repositório. Vamos aqui ao nosso licon novamente. Vamos agora fazer uma pesquisa direcionada por coleção. Vou clicar aqui em objetos educacionais. Aqui dentro dos objetos educacionais, eu tenho materiais que foram submetidos, mas que não seguem um padrão de formato de arquivo. Ou seja, eu posso encontrar aqui arquivos desde imagens a animações, a powerpoint. Então, eu tenho diferentes materiais aqui, diferentes formatos de arquivos, mas todos eles focados obviamente na área de educação. É muito comum dentro dessa categoria serem submetidos arquivos utilizados como anexos à produção de materiais. Ou seja, quando um professor desenvolve materiais para o núcleo de educação à distância, ele utiliza alguns recursos externos. Então, por vezes, até mesmo para deixar o processo um pouco mais dinâmico, ele acaba utilizando PDFs, powerpoints, apresentações, imagens, e são disponibilizadas nessa categoria. Assim, o professor pode, independente do ambiente ou da sala que está utilizando, fazer uma lincagem para esse material e acaba tendo ele hospedado aqui de uma maneira mais eficaz e mais dinâmica. Vamos agora mostrar uma pesquisa por assunto. Vamos pegar, por exemplo, gestão escolar. Gestão escolar é um termo que ele aparece aqui sete vezes. Nesse caso, ele tem publicações que variam de do ano 2010 a 2015. Observem aqui que mudam os autores, mas que, por vezes, os autores são repetidos, mas com títulos de materiais diferentes. Isso acontece porque, novamente, os docentes utilizaram palavras-chave semelhantes na hora de cadastrar o material. E isso faz com que todos os resultados sejam convergentes. Ou seja, cada vez que um docente cria um material ou utiliza palavras-chave semelhantes, ou um grupo de palavras-chave semelhantes, ele aproxima esses materiais de um resultado em comum. Isso serve também para quando você, por exemplo, fizer uma pesquisa relacionada a um assunto ou a um curso ao qual você está vinculado e queira desenvolver um material compartilhando esse material, você pode utilizar palavras-chave semelhantes. No final, quando alguém fizer uma pesquisa relacionada a algum outro termo, o termo que você propôs aparecerá como resultado, mesmo que não tenha no título proximidade nos termos. Então, isso facilita bastante uma pesquisa e faz também com que o material produzido por você tenha mais resultado na hora das buscas. Vamos agora para a coleção videoaulas. Essa coleção é a coleção que possui uma linearidade no tipo de produção. Ou seja, as videoaulas, elas são a coleção mais extensa dentro desse repositório, visto que elas utilizam um armazenamento externo. Então, aqui você vai fazer as pesquisas, obviamente, da mesma maneira, só que os resultados vão aparecer de maneira um pouco diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui essa videoaula, Recreação e Lazer. Dentro dessa disciplina, nós temos o título, nós temos aí o autor, a data, quem fez a edição, que é o Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. Nós temos, no caso, o nome da disciplina para qual esse vídeo foi produzido. Nós temos também uma descrição breve da videoaula e nós temos ainda a URL dela apontando para o canal do YouTube do Núcleo de Educação à Distância. A coleção no qual ela aparece, então são as videoaulas. Aqui não aparecem, por exemplo, arquivos associados a este item. Aqui não aparecem resultados porque nós não temos um arquivo anexo, nós temos simplesmente um link para a disciplina externa. Os itens desse repositório, eles estão protegidos com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário. Nesse caso, quando nós estamos falando de um vídeo que está dentro de um canal do YouTube, o compartilhamento deste vídeo através do próprio canal possibilita, então, os direitos autorais do que o do NEAD permaneçam como estão. Bom, como vocês podem ver, a navegação é bastante simples, ele basicamente é um sistema de armazenamento de arquivos onde a busca é direcionada, o cadastro é feito através de metadados e nós temos, então, informações sobre o autor, sobre quando foi publicado, sobre o assunto e nós temos também categorias que são as chamadas coleções da comunidade. caso você tenha alguma dúvida sobre isso, você pode encontrar solução dentro do menu ajuda ou você também pode via e-mail solicitar auxílio. É importante sempre ressaltar que o NEAD trabalha com essa perspectiva de compartilhamento de arquivos visando aí um conhecimento mais amplo e a liberdade também em troca de informações. A ideia do livre conhecimento é justamente não ter barreiras no conhecimento, permitindo que você tanto busque aqui conhecimento quanto você disponibilize seu conhecimento. Caso seja necessário, faça um cadastro e experimente compartilhar um dos seus arquivos, visualize dentro do seu espaço as estatísticas de compartilhamento e a partir daí esse material estará sob domínio do núcleo e será compartilhado em outras instituições. espero que tenham gostado, sejam bem-vindos a esse novo espaço e fica aqui meu agradecimento por assistir ao vídeo. Um abraço. Tchau.